Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem de Puts 40. É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos falar uma notícia aqui bombaço, não, que ela sobre uma notícia que, pra mim, é uma notícia bombaço. É algo absurdo que eu vi aqui, mas eu falei, poxa, legal, é bom saber disso, passar para as pessoas o que está acontecendo com as nossas crianças. Eu vi uma reportagem lá no portal IG dizendo o seguinte, ó, Quase metade das crianças entre 10 e 12 anos são sedentárias. Isso indica um estudo. Um estudo feito pela Nestlé com mil crianças na Grande São Paulo indica que 45% dos entrevistados com idades entre 10 e 12 anos não praticam nenhuma atividade física. Enquanto que 75% passam 4 horas ou mais por dia assistindo televisão. sentado no sofá ali, ó, assistindo televisão ou no Xbox, sei lá. Então os dados são alarmantes, visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que crianças pratiquem pelo menos 40 minutos diários de atividades físicas. O estudo avaliou também a composição do café da manhã dessas crianças. Considerada a refeição mais importante do dia até poucos anos atrás, existe um estudo que contesta essa informação. A alimentação matinal da maioria das crianças, muitas vezes, fica restrita a leite, pão com manteiga. E segundo o estudo, apenas 2,3% do entrevistado inclui fontes de fibras, como frutas, por exemplo. Outro dado indica que, embora 65% das crianças bebam leite, o consumo de apenas um copo de leite por dia fica abaixo do recomendado para essa faixa de idade, que seriam três copos. Para os pesquisadores, a falta de equilíbrio na primeira alimentação do dia dessas crianças pode estar resultando na falta de energia para a realização de tarefas que exigem mais energia, como práticas esportivas, por exemplo. Veja bem, é muito legal ver isso aí. Eu, por exemplo, já comentei em alguns vídeos aqui, por exemplo, que depois que eu tenho essa consciência da importância do exercício físico, eu comecei a prestar atenção em mim, nas pessoas ao meu redor, inclusive nos meus filhos. E eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho uma filha de 5 anos. E eu percebi que o meu filho de 10 anos ficava assim. Eu falei, mas o que está acontecendo com esse garoto, né? Garoto com 10 anos estressado? Em casa ninguém estressado, por que ele dá desfile? Eu comecei a prestar atenção e eu vi que ele não ficava sentado no sofá, ele ficava dobrado no sofá. E é resultado, nas férias, por exemplo, ele ficou lá um mês todo dia. Ele geralmente levanta cedo, nas seis e meia ele geralmente levanta, porque vai para a escola, entra na escola às sete horas. Então pegou o hábito de levantar cedo, seis e meia ele já estava de pé. Pegava lá o videogame dele, o Xbox dele lá e sentava na frente da televisão e ficava ali o dia inteiro dobrado no sofá. E resultado, primeiro dia, segundo dia, depois uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, o garoto estava o corpo reclamando, o pescoço não estava aguentando a coluna, não estava aguentando. Foi onde comecei a dizer para ele, ou você faça alguma coisa, ou então eu vou tirar todo esse negócio seu. Porque primeiro eu comecei a incentivar ele a querer fazer exercício, ele não quis, aí eu fui obrigado a dar uma prensa nele. Você vai ter que fazer algum exercício, alguma coisa, ou então eu vou tirar todos esses brinquedos. Aí ele começou a fazer, comecei a bater a fazer exercício comigo. Bom, hoje ele adora fazer exercício, todos os dias eu chego em casa, vou fazer meus exercícios, porque eu tenho uma série de exercícios que eu criei para mim próprio, e para alguns amigos também, que faz parte do meu grupo, fechado. Eu pratico todos os dias e ele e minha filha praticam. Hoje, parecem dois atletas. Inclusive, uma dica que eu fiz aqui, eu acho que você poderia poder, se você tem filho pequeno, poderia fazer. Eu comprei, sabe aquelas bolas de pilates, aquela bola grandona? Em vez de ele sentar no sofá, senta na bola. Por quê? Porque ele sentar na bola, a bola não permite com que ele tira curvado. A bola, existe com que você fica corpo erétrico, senão você não equilibra na bola. Então, você quer jogar jogando? Pode ficar jogando. Quer assistir televisão? Faz assistir televisão. Mas fica sentado na bola. E o legal é que aí ele fica brincando na bola. Hoje, virou uma brincadeira na bola. Hoje, ele fica brincando, mas faz exercício o tempo todo. Porque na bola, ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele começa a brincar na bola e tal. Deita na bola, vira na bola, sobe em cima da bola. Então, foi uma coisa legal. Então, está aí uma dica para você pensar isso. Se você tem filho pequeno, pense se o seu filho está sedentário. E se o seu filho também está acima do peso. Porque isso é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Porque agora é uma época que ele tem que fazer bastante atividade física. Depois dos 30 anos, isso vai fazer muita falta para ele. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. E até amanhã no próximo vídeo, que nós vamos falar uma coisa interessante aqui. Eu vi uma reportagem na BBC, falando de que é possível você malhar só com a mente. É possível você malhar só com a mente. Quer saber mais informação? Assiste o vídeo de amanhã. Ok? Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.